Segurança aqui, olha, ameaçando nós, olha, atirando aqui, ó, nosso meio aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó, atira, porra, puteando arma aí, olha, o guerreiro aqui, ó. Eles querem matar nós, ó, filma ele, filma ele, filma ele, filma ele, filma ele, filma ele. Vamos, 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 vamos A gente está trabalhando! Ei, não vai! Não passa! Vem! Vem! Não passa! Não passa! Não passa! Não passa! Não passa! A gente está bem! Não passa!